Tudo na internet você ganhar em dólar, ganhar em euro... Ah, velho, olha o que eu vou enfrentar, velho. Então o ganho foi feito! Vamos lá! Eu nem sei se eu consigo dar uma kill aqui, deixa eu ver... Ele tem 60.000... 122.000 de vida. Só para garantir. Não, 130.000, fechou. Olha, eu ganhei minha rodada extra, né? Quantos porcento? 70% de chance. Poxa, aqui em nível mágico acaba com 100. Pô, vai no rombado ali, faltou uma rosa. Nada a ver. Ah, beleza, vamos ver quem que ele vai congelar agora. Ficou com medo do aiolo, a gente vai gastar aquelas energias no céu. É, tipo que o Choro aqui não está servindo para muita coisa, né? Mas enfim... Já usou bastante dano, hein? Não tem tempo, mas a gente tenta desligar. Se eu não acredito sobreviver... Vamos ver se uma prodigy sobrevive aqui, né? E eu tenho que dar um jeito de dar uma kill no Shunyeme primeiro do inimigo, né? Se eu não der uma kill nele aqui primeiro, ele vai voltar a curar todo mundo. Beleza, não deu kill ninguém. Oh, nossa, agora foi top, hein? Por que ele manteve a cura aqui ainda? Olha quem apareceu. Oh, é sério que ele ignorou ainda? Butsi Kanzu! Vamos lá! Isso! Vamos lá! Nossa, que tenso, hein? O Aphrodite dele ataca primeiro. É isso que dá pra não ficar vendo se o oponente tem dente de dragão ou não, hein? Ah, mas o meu também, ó. Problema que não vai atacar o Aphrodite dele, né? Ataquei sim, ó. Ataquei sim, ó. O Milo. Pronto, chegamos no Platina. Parar de pegar Bakkin. Bora caber ele level 68. Eu sei, a meia senha da conta serve? Com certeza. Mas aí... Tipo... Você nunca desconectou o seu jogo, não? Nada, passa só com o menor, não. Ensino ele a nunca mais me desafiar, hein, Oleano. Cara, o que que eu acho da Ionis? Não sei. O que que você acha da Ionis? Não sei. Não sei, lindo. Não sei, lindo. Vamos ver mais aqui. Vamos ver se é quanto uma Júnior ou um Shur aqui. Ó, uma Júnior ou um Shur aqui. Ó, uma Júnior ou um Shur divino, né? O comandante, galera, tá bonitinho. Já comandante também, ó. O Shur divino. Viu por que o miro divino de Chimera, às vezes, é hip? Cara, o miro divino ficou mais lento do que o Afrodite, né? Ah, mas você pegou ele o que foi no início do jogo? Casar em um Aiolos? Mas Aiolos pra PBL é bom, né? Ele dá muito kill em boss, né? Ah, então você pegou o Aiolos quando era a época de bando. O Aiolos eu gosto porque ele tem asa, né, velho? Tipo, armadura com asa é outro nível. Ele perdeu o brilho agora com os divinos, né? Os divinos tá vindo com as asas bem mais no estilo alzona. Tirando a Aldeba, né? Não sei se pode falar que é asa, aquele traque gigante que fica com ele. Ah, tem os divinos também, né? Os divinos também tem asa. É, que vai ficar um pouquinho complicado, hein? Cara, todo mundo vê que eu tô com o Shura, aí eles trocam, né? O negócio, não pode ficar repetindo o que tinha. É, foi, eu ia muito pro mesmo. Só tô esperando a Kura sair. Quer dizer, depende, o Maioro joga primeiro do que o Hada, né? Vamos ver se eu consigo dar um kill no Hada. O Hada tem, nossa, 132 mil pontos de vida? Vamos lá, vamos ver se eu vou critar aqui. Mirou no coraçãozinho do roubado. Só o que eu posso te dizer. Vamos ver se o que ele tá. Ele tá de Kimera, meu também tá de Kimera, mas meu vai jogar depois, né? Ainda mais que eu ganhei duplo turno aqui. Caramba, esse caudou doa pra caramba, hein? Ah, deixa eu curar esse Hapu aqui. Ai, eu não vi que o Hapu fez com o irmão no Saga do Inferno. Que? Ai, eu não vi que o Hapu, aqui Hapu. Tô boiando nesse Hapu aí, hein? E tipo assim, um Shura, ele fica aqui, como aquele cara que, sei lá, na rodada 4, ele poderá dar umas kills aí, de boas. Agora vai ter que ser a vez do Shunzinho ali, né? Olha, 230 mil. Será que eu não estou critando? Gente, meu personagem não está critando, é isso mesmo? Aí tá batendo 100 mil, assim, tipo... Quando ele tá humilde, ele bate 100 mil. Pô, muita sacanagem, velho, o Shun dele tá de árvore, isso é um bato. Ah, esse aqui eu acho que eu vou perder, hein? Tá a galera toda protegida ali, ó. E o Aphrodite dele ataca primeiro, que é o meu ainda. Deixa eu ver... Meu Aphrodite vai atacar primeiro, hein, cara? Cara, meu Aphrodite vai atacar primeiro. Tá bom, velho, se ele vai sobreviver ou não, né? Tira aquele cara dali, gente. Engenharia com o T-Rokonde. Tira um T-Rokonde. Tira aquele cara dali, né? Tira o T-Rokonde. Tira ele todo. Tira ele e se ele vai sobreviver ou não, né? Tira o T-Rokonde. Tira o T-Rokonde. Tira um T-Rokonde. Tira ele e se ele vai dar um T-Rokonde. Tira um T-Rokonde. Acho que deu boa, hein? Só tem que ativar aquele negocinho insuportável lá. Sério isso? Sério isso que ele... Vamos ver se ele vai me dar um tiro com a corrente, né? Não, quem dá kill aí, ó. Nossa, Yoro, 80 mil, ó. Se ele bater 80 mil ali, no level 3, no level 5 vai dobrar, né? Cara, foi uma batalha bonita, hein? Ele merecia até 7 estrelas, mas veio duas. Tchau.